Junte a DJI e Gaba Hobby e não perca a oportunidade de experimentar os produtos DJI e ver o mundo de uma nova perspectiva. DJI Parry, oferecemos a oportunidade de experimentar nossos novos produtos Phantom 4 Pro, Phantom 4 Advanced e Mavic Pro. Para todos os amantes da tecnologia, aprenda a usar a linha DJI Osmo, experimentando e capturando imagens espetaculares. Mais a chance de ganhar prêmios durante o evento. As primeiras cinquenta pessoas receberão desconto de dez por cento sobre os produtos da linha DJI Phantom. DJI Phantom Pro e Phantom 4. DJI Phantom 4 Pro e Phantom 4 Advanced Mavic Pro e também a linha Osmo. Mantenha-se atento para mais informações. Teremos grandes surpresas no evento. Dias trinta de junho e primeiro de julho, no Shopping Paris, das oito às dezenove horas. Cidade Leste, Paraguai.